Olá, você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até a Câmara de Vereadores para conversar com a Secretária de Políticas para Mulheres, Geisa Araújo, sobre o Agosto Lilás, mês de conscientização de violência contra as mulheres com diversas ações em Jacobina e distritos. Geisa, primeiramente nos fale sobre a importância do Agosto Lilás. O Agosto Lilás é o mês de enfrentamento contra a violência à mulher. Esse ano, fazemos 18 anos nessa luta. Então, é importante falarmos, divulgarmos e estar conscientes de que existe uma rede, existem pessoas, braços, amigas e amigos que combatem junto conosco todos os tipos de violência contra a mulher. Como estará funcionando a dinâmica durante o mês de agosto e quais encontros estarão sendo realizados aqui em nosso município? Hoje teremos a abertura do Agosto Lilás. Acontecerá às 14 horas, no auditório do Colégio Deucleciano. Teremos uma mesa redonda com convidados, onde estaremos dialogando sobre a vida das mulheres. Durante o mês de agosto, nós teremos palestras nas escolas, teremos caminhadas, teremos outras ações que vamos passar para toda a população. Através das rádios e de outras mídias sociais, vocês vão ficar informados. Fiquem ligados. Aproveitando a oportunidade, nos falem sobre a rede de enfrentamento que conta com a participação dos órgãos de segurança pública aqui de Jacobina. A nossa rede de enfrentamento é muito ampla, mas vocês podem ter acesso mais rápido através do CRAM, do NEAN e da Guarda Municipal. Mas para aquelas pessoas que não desejam ir diretamente, podem também fazer a denúncia pelo 180. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para o pessoal de Jacobina e onde fica localizada a Secretaria de Políticas para Mulheres? Mulheres, existe uma secretaria que está aqui para regir os seus direitos. Essa secretaria se encontra na Rua da Conceição, número 140, atrás do Banco do Brasil. Sintam-se acolhidas, abraçadas e fortificadas, porque o nosso amor próprio precisa vir antes de tudo. Vocês não merecem serem vítimas de violências e nós estamos aqui para fortalecer vocês. Com as imagens de Augusto Silva, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. E aí E aí E aí E aí